E aí pessoal, tudo bem? Passaram bem o final de ano? Bom, começando o ano novo, vamos resolver aqui mais uma questão do vestibular 2012 da Unicamp, já que a prova de primeira fase do ano de 2021 está chegando. Mas antes de iniciarmos, pedirei que vocês façam a sua inscrição aqui no nosso canal, cliquem no sininho para ativarem as notificações e ficarem ligados em tudo que nós postamos aqui. E claro, pedirei para vocês curtirem, comentarem e compartilharem os nossos vídeos. Vamos lá! Um vulcão que entrou em erupção gerou uma nuvem de cinzas que atingiu rapidamente a cidade de Rio Grande, a 40 quilômetros de distância do vulcão. Os voos com destino a cidades situadas em uma região circular com centro no vulcão e com raio 25% maior que a distância entre o vulcão e Rio Grande foram cancelados. Nesse caso, a área da região que deixou de receber voos é... Bem, vamos lá! É uma questão que envolve um pouquinho aí de área de círculos, tá? Você tem que saber a formulinha. E muito mais envolve porcentagem, acréscimo percentual e estimativa, porque você não tem um número exato aqui, você tem estimativas nas alternativas. Então, eu começo pelo seguinte. O que é um acréscimo de 25% sobre os 40 quilômetros? É pegar o 40 e somar a 25% do próprio 40. Isso aqui é a mesma coisa que 40 vezes 1,25. E fazendo essa continha, isso aqui dá 50, tá? Agora, veja. Qual é a área atingida? A área é a área circular. Você sabe que a área circular é πr². Bom, isso aqui é π vezes r². 50². 50 é o nosso raio. Isso aqui dá 2.500. Agora, você tem que estimar. O nosso π, ele é 3,14. Veja. Se fosse 4, a gente teria uma área exatamente de 10.000 quilômetros quadrados. Não dá, né? Não é o caso, então a alternativa A já cai fora. Então, nós ficamos aqui com as três alternativas, BCD. Para fazer a estimativa, você pensa assim. 3,2 vezes 2.500 daria, esse produto aqui, 8.000. Como 3,14 é menor do que 3,2, essa área aqui tem que ser menor do que 8.000. E aí, todas as outras alternativas caem fora. Portanto, a resposta está na alternativa B da questão. Espero que vocês tenham gostado da nossa resolução. Peço novamente que curtam, compartilhem, comentem os nossos vídeos. E, claro, façam sua inscrição no nosso canal Educacional Plenos, clicando no sininho para ativarem as notificações. Bons estudos e até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto